A CIDADE NO BRASIL A TENHA ÚLTIMO DIA TUDO DIA É SÃO ROTINA TÁ DIZER ESCAPAR PUDE PAUSA NÃO TINHO DEFETO NIGA MA DINHA LEFU TÁ PRECUPANDO ENGUANTO UM CAQUILA PINCIPO UM DIA NA BRILIA CADE QUINHO COM SIN SORTA E COM SITIA ESPERANÇÃO TENHA LIDA EI O QUE DEUS DAM VIDA NIGA NÃO CONTINU A ROTINA EI NÃO PUDE PARA OH NÃO SÃO SIN DESDIGA SE A MOTO ESTÁ NDIA IKA PAU PENSAR CACHIGA DE PUDE SE MUDE IKA CHIGA A PUTE PENSAR KUMA NÃO SE GOSTA DE MOTO INA CHIGA NDIA MANTENES CERTEZE INA CHIGA NDIA TARDI GIZE INA CHIGA NDIA INA KUMA GAPU DI INA DIA KU KACHIGA OH NÃO PO INVEJA KAPU DI TUJIM PA CONTINU A SERU QUIL CON SERU INA DIA DE MORTO SO DEUS CO SE VELE QUEL QUE NHA SORTE NIGA INA KAPU DI TAJAL OH NÃO KAPU DI TAJAL INA VEJA GANTENES LUGAR NA NHA CORÇÃO NIGA KATA LIDA COM A MONTÃO SE O MES TU FALA MAL DE MI TUDO BEM SE MI CUMA NHA SORTE E TOMA NHA É TOPE PISTO PISTO PISTA DISSE UN ANNO CHIGA DI AO VIRUPA É VIDA E TIPO ESCADA SEMO SIMILDI A MUTTA EM MURIA Se a moto está em dia, fica a propensar Se morir é catigar, puta pensa com o mar E as que gosta de morrer E te ganharia Mantenha a certeza E te ganharia Dar o que quiser, já é te ganho Golete eu na minha vida Conforma Manada até as mundos Catigar de lute Ami sebi sempre fuma Nya hora de me na tiga Ne respondi Para que quise que pensa com o mar Masi cana fica Ami choka Masi cana fica 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 Nya hora de me na tiga Sem te esquecer de ma Masi cana fica Masi cana fica Masi cana fica Mantenha a certeza E te ganharia E te ganharia E a Se a moto está em dia Vá e cabo pensa Nunca te ganha por ele Se morir é catigar, puta pensa com o mar E as que gosta de morrer E te ganharia Mantenha a certeza E te ganharia Terbi que seja nechigan